Olá Gatissima, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na cozinha para fazer uma couve, vou bater a couve aqui no liquidificador. Vocês vão acompanhar eu estar fazendo a minha polpa de couve. Às vezes a gente fica muito cansada durante os dias, chega cansada do serviço, até bater a couve, fazer o suco. Então vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a minha polpa para me estar utilizando no meu suco, quando eu vou fazer um suco de limão, um suco de abacaxi, já uso a minha polpa de couve detox, tá? Então eu vou lavar essas folhas aqui e a gente vai bater todinha essa couve aqui, tá? E é muito bom que você vai fazer, eu vou fazer e vou congelar também nos saquinhos para quando eu tiver vontade de fazer um suco, já uso já com ele já bem lavado, tá? Então eu vou lavar uma por uma aqui e vocês vão acompanhando como que eu vou fazer, tá? Vamos colocá-las todinha dentro do liquidificador, vou só cortando para... Você sabe que hoje o suco detox é muito bom para quem deseja emagrecer e ajuda a eliminar as toxinas do nosso corpo. E eu vou bater toda essa couve lá dentro e vou estar armazenando num... um saquinho. Você pode colocar na forminha de gelo, você pode colocar em saquinhos, da forma que você achar melhor para você poder utilizar a sua polpa de couve. Eu faço dessa forma que fica muito mais prático, só na hora que a gente quiser tomar o suco detox. Vou ficar usando para... Ficar uma coisa bem mais fácil, né? Utiliza, aproveita mais e não estraga quando tá, né? Congelado. Bom, coloquei como vocês podem ver. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui. Vocês podem ver, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Vou dar o foco dessa câmera, né? Acho que assim fica melhor. Aqui assim. Isso. Bom, agora eu vou botar um pouquinho d'água. Eu não quero isso com muito líquido, eu quero isso polpa mesmo, tá? Colocar só um pouquinho de água aqui. Para ficar polpa, não ficar líquido. E aí eu vou bater. Já bati, como vocês podem ver, ficou 10% e eu vou estar armazenando nesse saquinho aqui, tá vendo? Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Ó. Não vou encher muito, não. Vou colocar aqui assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. As polpinhas feitas assim. Eu vou fazer todas as polpinhas e mostro para vocês como vai ficar. Então, Gatíssimas, voltei com os saquinhos já feitos. Eu usei, foi, seis folhas de couve que deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete saquinhos. Então, você pode utilizar mais para dar mais saquinhos. Isso aqui dá para mim fazer um suco por dia. Tá vendo, ó? Vou fazer um suco por dia. E vou colocar agora as polpas no frizz e cada dia eu faço um suco e utilizo uma polpa de couve. Que fica mais fácil para mim fazer os meus sucos detox. Tá bom? Então, é dessa forma que eu faço os meus detox. Já feitinho as polpas no saquinho. Coloco na geladeira, na geladeira não, no frizz e vou utilizando. E na outra semana eu faço novamente a mesma coisa. Eu compro a couve, bato com só um pouquinho de água. E depois, quando eu vou utilizar, fica mais fácil, né? Eu só pego e já faço o meu suco aí. Tá bom? Então, Gatíssimas, essa aqui foi uma... Para ficar mais fácil. Às vezes a gente não quer ficar lavando couve, essas coisas, né? Fica mais fácil, então, a gente bater, fazer as polpinhas já feitas assim. E você pode colocar no seu suco preferido que você quiser. Tá bom? Beijo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou. E dá um like nesse vídeo aí para mim para a divulgação do vídeo. E até o próximo VEDA. Tchau, tchau.